O Florianópolis está aberto oficialmente ao público e a estimativa é que 25 mil pessoas visitem a mostra até novembro. Vamos ver. A Casa Cor está de endereço novo. Na estrada, a caminho dos Açores, em Santo Antônio de Lisboa, um dos bairros mais charmosos de Florianópolis. Um cenário perfeito para combinar com a temática desta edição. A Casa Viva. É o sentido mais amplo do Casa Viva mesmo, desde a convivência com a natureza, com os animais, os pets, até o celebrar a vida. Espaços para receber as pessoas, espaços de convivência. 40 profissionais de Santa Catarina assinam os 25 ambientes da casa. Esta é a maior mostra do gênero da América. Até o fim de novembro, 25 mil visitantes são esperados nesta edição em Florianópolis. A Casa Grígio é uma moradia sustentável. São 130 metros quadrados construídos com base em um sistema conhecido como wood frame. É toda uma estrutura feita de madeira. Então nós temos algumas sapatas só de alvenaria e depois ela está suspensa do chão e toda a estrutura realmente de madeira. Ela não tem essa cara de casa de madeira pela arquitetura contemporânea, pelo revestimento de placa cementícia, pela colocação do porcelanato, enfim, pelos acabamentos. Mas é uma casa toda estruturada de madeira. 90% das paredes externas são de vidro para que a privacidade seja a natureza. A estrutura ficou pronta em 40 dias. Em um projeto tradicional levaria pelo menos 4 meses. E tem gente interessada em comprar a casa depois do evento. Já tem um candidato a comprar a casa que quer botar essa casa de frente para a lagoa, aqui em Floripa, que seria uma coisa linda também. E vamos ver que destino ela vai ter. Mas com certeza ela vai para algum lugar. Dos jardins, a varanda contemporânea e aos quartos integrados com a natureza. A Casa Cor revela tendências, inovações, tecnologia, sofisticação e a criatividade de profissionais do mais alto escalão da arquitetura, do design e do paisagismo. A mostra reúne ainda arte, gastronomia e entretenimento e pode ser visitada até o dia 25 de novembro. O ingresso custa 40 reais. A Casa Cor abre de terça a quinta-feira das 3 horas da tarde até as 9 da noite. E no sábado, da 1 da tarde às 9 da noite. E no domingo, de 1 da tarde às 7 da noite. Vale a pena você com certeza visitar. A Casa Cor abre de terça a quinta-feira das 3 horas da tarde.